Meu nome é Tchek, é? Checklist, então? É, checklist. Pronto, vamos começar? Vamos sim! Olá, gente! Vamos fazer um check das nossas ações. Tem muito que eu já fiz por Mossoró e não vai dar pra mostrar tudo, mas eu queria que você lembrasse como era a Praça da Criança. E veja como ela ficou agora. Você lembra como estavam as ruas? Foram 57 novas ruas calçadas. Inclusive, veja aí, Avenida Centenária. Tem também, gente, as quadras de esporte. Lembra daquelas quadras de esporte lá no Sumaré? Olha aí, prontinha. Lá no Bom Jesus, também prontinha. Lá no Hipólito, prontinha. Ainda tem mais em construção. E as quatro pró-infâncias que estão sendo construídas? São mais 1.200 vagas, tempo integral, nas creches do pró-infância. Isso é só o começo e vem muito mais por aí. Porque é a rosa taon. E rosa taon significa trabalho, trabalho, trabalho. Tchau. Tchau.